E aí, gente? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mão na Massa com a Si e a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou preparar esse bolo de abacaxi com coco. Essa combinação é perfeita para o almoço do dia dos pais que está chegando. Bora lá fazer? Mão na Massa 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 Mão na abacaxi com coco, tanto faz e olha só como é que ficou super macio e delicioso é a minha sugestão pra vocês fazerem aí no almoço de domingo do dia dos pais que é o próximo domingo que já está chegando espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like pra fortalecer o canal da C o vídeo de hoje foi esse feito com muito carinho pra vocês se inscreva no canal que ainda não é inscrito e compartilha aí com seus amigos e com as suas redes sociais, por hoje é só fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, beijinhos do Brasil, fui tchau gente, até o próximo vídeo, muito obrigada de coração